Em relação a prisão de seis elementos acusados e participação numa quadrilha de assaltantes que agem nas cidades de Londrina e Maringá, no momento em que iam praticar um assalto na área central da cidade foram presos em flagrante, o delegado responsável pelas investigações, Dr. Leandro Roque Munim, tem mais informações sobre o caso. Eles praticam não só o assalto como furto, a gente tem notícia de vários crimes praticados por eles a gente já vem investigando eles há algum tempo, até o nosso setor de inteligência a gente tem levantado informações que eles têm ligação com os outros, vários crimes já foram derrubados por eles praticarem, inclusive o furto em Paranavaí o furto da residência aqui, a gente tem mais serviços em andamento que vão comprovar que eles têm envolvimento e que eles são uma quadrilha e reúne-se mais pessoas, a gente tem conhecimento que há umas quatro ou cinco pessoas envolvidas que ainda restam ser presas, então a gente vai continuar o trabalho para prender esses outros também. Agora, doutor, hoje eles estavam praticando um assalto? Hoje eles chegaram a praticar um assalto, nós já tínhamos informações que seriam praticadas nas mediações então a gente deixou as equipes preparadas e a equipe viu eles passando e na hora que eles foram praticar o assalto foram surpreendidos pelos policiais que deram voz de prisão, pegaram eles com essas armas todas, já confessaram o assalto e agora está sendo lavrado a voz de prisão em flagrante. O poder de fogo deles ali é grande? É, estão armados com duas pistolas, que mostra o risco, máquina de choque para torturar a vítima, para intimidá-la então está todo esse equipamento aí preso e mostra que a polícia está trabalhando com inteligência e tirando mais vários assaldantes da rua. Inclusive tem dois elementos ali que vieram de longe? É, a gente tem conhecimento que eles estão vendo, tem um grupo que a gente já está investigando já foi preso numa quadrilha que ficava numa residência ali na Carmen Miranda foram presos três pessoas, várias armas também, drogas tem um outro procurado que a gente tem conhecimento, que a gente está atrás dele também, que é de Londrina eles têm praticado crimes lá, principalmente roubos de carro, trazendo para revender aqui em Maringá e tem esse homoseado aqui em Maringá para praticar crimes aqui.